A placa desta motocicleta chamou a atenção da polícia militar na primeira hora da manhã de hoje em Pato Branco. Claramente adulterada pelo menor de 17 anos que a conduzia, onde seria a letra S, com fita isolante, ele formou o número 8. Ao perceber a presença da PM, o motociclista tentou fuga. Passou por semáforos fechados, oferecendo perigo a outros motoristas e pedestres na área central de Pato Branco. O menor foi apreendido pela PM na rua Guarani. Ele foi conduzido e a moto recolhida.